Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. Fizeram direitinho um, dois ali. Passou pelo marcador. Está em boa posição. Deixou pra trás a defesa. Vai tentar chegar à linha de fundo. É, dessa vez a defesa levou o melhor. Não adianta ficar com a bola sem nenhum objetivo. Henrique. Vem o passe. Renato Cajá. Kelvin. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Mandou a bola pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Conseguiu tirar a bola dali. Chutou pra longe pra arrumar a casa. A baileira pela lateral. Hum, que passe açucarado. Eric. Silva. Ele mandou a bola pra frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Nenê. Silva. 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 Erick. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Leo.